Meus irmãos na fé, que Deus abençoe a todos, mais um vídeo aqui no canal. Eu quero falar sobre um dos sinais que estão acontecendo agora. Sinal muito forte sobre os últimos tempos. Tenho falado sobre os sinais dos últimos tempos aqui no canal e tenho pregado sobre o apocalipse, sobre o arrebatamento. Eu creio que quem me acompanha tem sido abençoado e eu peço quem está aqui pela primeira vez, inscreva-se nesse canal ou siga a nossa página do Facebook para não perder nenhum vídeo. E eu peço a todos, deixem likes para poder forçar o algoritmo a entregar esse vídeo. Nós queremos alertar o número possível de pessoas. Nós somos peregrinos, não pertencemos a essa terra. Eu sempre falo isso. Você não é daqui. Se prepara para uma longa viagem. Inclusive, quando eu falo, prepare suas malas, existem pessoas que não entendem essa linguagem. Mas eu repito, prepara as suas malas, porque a sua viagem está muito próxima. Olha, existem vários sinais que Jesus nos falou. Mas um dos sinais que eu achei já está acontecendo. Agora, esse sinal é a multiplicação de pecados. A iniquidade se multiplica cada vez mais. A Bíblia nos ensina no livro de Mateus, capítulo 24, verso 11 até 12. E surgiram falsos profetas e enganaram a muitos. E surgiram muitos falsos. Eu não sei se você está a prestar atenção. Comenta só. Será que está notando o surgimento de vários falsos profetas? Ou não está notando isso? Comenta. Amém? Eu quero ver o seu comentário. E surgiram falsos profetas e enganaram a muitos. É a palavra de Deus. E você nota que se tentarmos tocar nesses assuntos de falsos profetas, existem pessoas que se levantam para dizer não, não fala sobre isso, nos mostra bons profetas. Se Jesus Cristo está a dizer que surgirão falsos, então nós não podemos transmitir o que Cristo falou. Porque as pessoas querem ser enganadas. Não querem ouvir a verdade. Inclusive, quando estão a ler a Bíblia, eles pulam essas páginas. Então, hoje, estamos a ver muito engano. As pessoas aceitarem ser enganadas. E não querem que ninguém fale ao contrário. Porque vão ficar nervosos. Vão dizer que você que é falso, que está a falar dessas coisas. Por que é que está a falar isso? Por quê? Ah, se você é pastor, também está a falar isso. Então, não vou te acreditar também. Não tem problema. Se prepara para o inferno, tá? Pelo menos o aviso não faltou. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. A iniquidade é o pecado. O pecado vai se multiplicar. Por isso, o amor de muitos vai se esfriar. Por que o amor de muitos vai se esfriar? Porque o pecado vai entrar até no lugar onde não imaginavam que pecado poderia entrar. Olha, na Bíblia, o pecado é visto como se fosse a lepra. A lepra é uma doença que evolui devagar no corpo humano. A lepra pode começar no dedo, vai avançar na mão, no braço e depois vai em todo o corpo. A lepra não evolui em um dia. Não, mas evolui devagar. Depois, espalha-se em todo o corpo. Na Bíblia, quem teve a lepra era levado nos campos de concentração, tá? Pusiam pessoas lá. Quem tinha lepra não poderia viver com os outros. Só que, infelizmente, hoje, quem vive na vida de pecados está misturado. Já não coloca no campo de concentrações. Todos estão juntos. E o pecado está se multiplicar. A maior doença dessa terra não é a pandemia global. A desorganização mundial da saúde quer nos mostrar a preocupação maior do mundo é a doença do inferno ou a pandemia global. Como a ONU tenta nos mostrar que a maior doença do mundo é a fome. Não é? Não sei se você sabe disso. Comenta aí se pode confirmar o que estou a dizer. A ONU tenta nos mostrar, principalmente, em 2023 para 2030. O nosso maior problema será o clima, tantas outras coisas. Mas eu quero vos dizer, a maior doença desse mundo não é a pandemia global, não é o câncer, não é nada disso, não é a AIDS, não é nada dessas coisas todas. Mas a maior doença desse mundo é o pecado. O pecado está a crescer. Não somente no mundo e entrou até na igreja. Vê muito bem como o mundo está. Desde o início da terra até hoje, nunca houve um momento tão perigoso como o que estamos a viver. Aonde o pecado é aplaudido. Aonde as pessoas amam o pecado. Aonde se você é ladrão, você é aplaudido. Você é respeitado. Mas se você é um homem bom ou uma mulher boa, de bom caráter, você é desprezado, desprezada. Você é vista como pessoas que não merecem viver com a sociedade. O pecado se multiplicou. O mundo nunca viveu um momento como esse. O mundo mudou muito, drasticamente. Irmãos, se você lê na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 11, verso 24, a Bíblia nos afirma que este nosso tempo seremos severamente julgados mais do que o tempo de Sodoma. Porque o nosso pecado, desse tempo, está sendo maior do que de todos os tempos. A lepra está a crescer. No tempo do Antigo Testamento, quem teve a lepra colocavam no campo de concentração. Mas para Cristo era vir e ser curado. Só que hoje, ser curado é na boca. As pessoas estão chegando, não estão a ser curadas, estão a contaminar toda a igreja, contaminar a todos. O pecado entrou até no altar. Até no altar. Você nota que o próprio pastor, grande, pecador, que tem esposa, mas namora com as irmãs da igreja e as irmãs sabem disso. Cada irmã quer a oportunidade também para namorar com o pastor ou com outros servos. Hoje é assim. E a igreja continua a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. Surgirão falsos profetas. O profeta está profetizando por dinheiro. Um profeta, antes de profetizar, tem que lhe dar algum dinheiro porque é falso. Depois de profetizar, tem que lhe dar algum dinheiro porque é falso. Hoje, você vê isso, tem que trazer X para receber a sua profecia. E tem profecia para todos, tá? E tem preço para isso. É falso. Porque se você me pagar, sou obrigado a profetizar coisas boas para a sua vida. E eu não sou Deus. Eu deveria falar o que Deus quer que eu falo. E Deus não fala somente coisas boas para todos. Deus é capaz de dizer que você vai morrer na data X. E você que já me deu o dinheiro, eu vou ter coragem de profetizar sobre isso? O pecado está a crescer até nos cinemas. Não era como está hoje. Hoje em dia, para assistir um filme com seu filho, com a sua filha, dá medo. Porque você vai ver cenas que não imaginava ver. Se você ir para o cinema, como vai pegar o controle para avançar? Porque dentro de cinema, todos têm que assistir apenas. Então, hoje em dia, não tem mais como. Antigamente, havia esse tipo de cenas de relações sexuais. Existiam antigamente nos cinemas. Mas hoje, multiplicaram essas cenas. E olha só. Não tem como assistir uma série sem encontrar homem e homem fazendo relações sexuais. Ou namorando mulher e mulher. Homossexualismo hoje é algo autorizado. Você não pode falar contra. Vão excluir o seu canal do YouTube. Vão fechar a sua igreja. A justiça vai em cima de ti. Hoje em dia, a mulher pode ficar grávida através de semente de um outro homem que nunca conheceu. Hoje em dia, é possível levar uma gravidez de aluguel. O pecado se multiplica. Hoje em dia, há servos que pegam feitiço para ter o poder para fazer pessoas cair. Há servos que ensinam a falar em língua. Para ensinar as pessoas o poder do Espírito Santo. Eu não sei aonde aprenderam isso. Muitas coisas estão acontecendo. Que você olhe assim, aonde pegaram essas coisas. Com o surgimento de falsos profetas, apresentaram material. Em primeiro lugar, como se fosse, nós seguimos a Deus para material. É, é, por causa de carros, casas. Eles só profetizam coisas boas. Profetizam que você vai comprar o carro. Você vai viajar nos Estados Unidos da América. Você vai viajar na Europa. Você vai ter aquilo. Você vai ter... É só isso. Como se o evangelho fosse o material. Sendo que o evangelho é o reino de Deus. O evangelho é o arrebatamento. O evangelho é, na casa do meu pai, há muitas moradas. Esse é o evangelho de Cristo. Apresentaram coisas hoje em dia. Se a pessoa não tem dinheiro, pensa que Deus não lhe conhece. Eu mesmo, eu vivi momentos muito difíceis em minha vida. Houve uma época, em uma igreja, onde eu fui um dos líderes. Em Angola, em Luanda, inclusive. Eu era um dos líderes. Um pastor no altar, que achava que eu era problema para ele. Ele queria liderança total para ele. Pregando, ele chegou a dizer assim. Como é possível? Você que não tem um carro próprio. Não tem um terno bonito. Você não consegue nem comprar uma bicicleta. Você quer orar para outras pessoas. Quer pregar aqui sobre a volta de Cristo. Você ainda precisa ser liberto. Eu sei que era piada para mim. Irmão, existem pessoas que pensam. Se ele tem um carro bonito, é porque Deus lhe conhece, Deus lhe ama. Sendo que os maçons têm muito mais do que isso. Os mágicos têm muito mais do que isso. Às vezes, essa pessoa que acha que Deus lhe ama por causa de materiais que tem, nunca comprou uma casa de um milhão de dólares. Mas, os pagãos, ímpios, têm isso. É por isso que muitos ímpios não querem vir a Cristo. Porque eles acham que eles têm tudo. Já o que vocês estão a procurar. Por quê? Porque os falsos profetas vos ensinaram que quem aceitar Jesus Cristo terá carros, casas, terá tudo. Terá tudo. Não precisarão de nada. E você notar, a maioria de cristãos, a maioria que crê em Cristo dessa forma, nunca compraram uma casa ou um carro de três milhões. O Ronaldo tem, mas não é cristão. O Neymar tem. Inclusive, o Neymar até pode ter pais cristãos, pode crescer na igreja. Mas ele não tem isso por causa da fé em Cristo. O Messi tem essas coisas. Eu posso contar aqui vários nomes das pessoas que têm essas coisas. Mas não era orando eles conseguiram essas coisas. Para te dizer, o reino de Deus, o evangelho, não é para essas coisas. Por se multiplicar a iniquidade, a iniquidade, o pecado se multiplica. Todos os dias, o pecado entrou até no altar. E a aparição de falsos profetas. Esse mundo está poluído de pecado. Se você pensa diferente, se você pensa de uma forma que agrada a Deus, ninguém vai gostar de ti. Pessoas vão se afastar. Você será vista como se fosse uma pessoa antiquada. Mas se você é moderno, que namora com qualquer um que aparece diante de ti, serás aplaudido, aplaudida. Assim está o mundo. O mundo está indo à direção de abismo. Jesus está voltando. Temos várias pessoas que estão saindo do cristianismo. Estão deixando de seguir a Cristo. Porque eles estão a ver, até aqueles que poderiam ser modelos, poderiam ser exemplos, estão a se misturar no mundo de pecado. É, no mundo de pecado. Como é possível um pastor que tem sua esposa engravida, uma irmã na igreja. E muitos vão cobrindo esse pecado dele. É homem de Deus. E a igreja continua a crescer. Toma cuidado. Porque estamos na reta final da nossa viagem aqui na terra. Quem ainda não aceitou Jesus, aceita Ele como o único Senhor e Salvador. Eu quero te dizer que se você aceitar o Cristo, Ele vai mudar o seu jeito de pensar, seu jeito de ver. Ele vai caminhar contigo. Espírito Santo, vai entrar em sua vida. Você não será a mesma pessoa. Você vai conhecer a verdade. Porque a Bíblia diz assim, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que a verdade liberta a sua vida. Liberta a sua família. Embora a aparição de falsos profetas. Embora a multiplicação da iniquidade, de pecado. Aquele que perseverar até o fim é que será salvo. E a Bíblia nos ensina que quando esse tempo chegar, devemos levantar as nossas cabeças. Porque a nossa redenção está chegando. Que Deus abençoe você que decidiu aceitar Jesus Cristo. Que Deus abençoe você que vai decidir voltar aos pés de Cristo. Podem surgir vários falsos profetas. Mas Jesus continua a ser o verdadeiro. Ele não pecou. Continua firme buscando a presença do Espírito Santo. Que a graça de Deus cubra a sua vida. Cubra a sua casa. A presença de Deus caminha contigo. Espírito Santo caminha contigo. Pelo nome de Jesus Cristo. Quem aceitou Jesus? Que Deus perdoe os seus pecados. Perdoe o seu passado. Que Deus caminha contigo. Espírito Santo, unja esse irmão. Encha-te na vida desse irmão. Em nome de Jesus Cristo. Que o poder de Deus caminha contigo. Toda obra satânica longe de ti. Que eterno escreva seu nome no livro da vida. Pai, capacita e levanta novos servos. Que vão pregar com muita ousadia. Com muito poder. Que vão ganhar almas para Jesus Cristo. Que a sua graça se manifesta. Unja os irmãos. A unção divina sobre esses irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que eterno abençoe a sua vida. Irmão, irmã que acompanhou esse vídeo até aqui. Compartilhe esse vídeo para abençoar muitas outras pessoas. Amém. Graças e paz amados.